Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, tinha muitas pessoas me perguntando Emerson, por onde é que anda a banda Dog Monstro e por onde é que anda Luan, ex-vocalista da banda A Blitz Então devido várias pessoas estarem me perguntando isso eu fui atrás e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, rapaziada de meio de assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de obter um conteúdo extra, é só me seguir lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Por exemplo, se você me seguisse lá no meu Instagram Você já ia ficar sabendo essa notícia em primeira mão Só da notícia de Luan Mas da notícia da banda Dog Monstro Você não ia ficar sabendo porque essa aqui é exclusiva Pois é, rapaziada, antes lá no meu perfil oficial no Instagram Eu comecei a fazer algumas perguntas lá na caixa de perguntas Para as pessoas perguntarem o nome de um cantor e eu ir lá e responder E uma dessas perguntas, as pessoas me perguntaram bastante por onde é que andava Luan Ex-vocalista da banda A Blitz Eu fui lá e respondi e fui lá e marquei ele Ele foi lá e me respondeu falando por onde é que ele anda Ele foi lá e repostou com a resposta e eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Luan deixando bem claro que ele já tinha parado de cantar Só que ele encontrou alguns amigos das antigas E em breve, breve aí ele está vindo com um novo projeto na Arrochadeira Nós aqui já estamos esperando ansiosamente Até porque Luan, ele canta muito e eu sou muito fã desse cara Eu acredito eu que você tiver aí mais de 17 anos Você com certeza gosta muito do Luan Porque em 2013 pela banda Blitz Esse cara fez muito sucesso Até pelo projeto do Luan também Ele fez sucesso demais Mas assim, Luan, que Deus te abençoe E que você consiga fazer muito e muito sucesso Que esse novo projeto seu aí Venha aí estouradamente aí pra toda a Bahia e todo o Nordeste E o outro cantor é que as pessoas estavam me perguntando Pra caramba, Emerson, por onde é que anda a banda Dog Monstro? E isso não é de hoje não Isso foi quase do iniciozinho lá no canal Que as pessoas me perguntavam Me perguntavam Afinal, as pessoas estavam certas Até porque a banda Dog Monstro fez um verdadeiro sucesso na Bahia E em alguns lugares do Nordeste Então, as pessoas também me mandaram isso lá na minha caixinha de perguntas no Instagram E eu fui lá e marquei Andrezinho para saber o que realmente estava acontecendo E ele foi lá e me respondeu Também foi lá e mandou uma mensagem pra mim E me mandou um áudio pra vocês Eu falei, Emerson, assim, eu tô vindo com um novo projeto aí Mas eu gostaria de mandar um áudio aí pra galera que me acompanha Que são meus fãs E pros seus seguidores também pra um fortalecer o outro Ele foi lá e me mandou esse áudio E eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver Fala, minha galera Andrezinho na voz aqui Fala toda a galera do canal do Emerson Tamo junto, hein Salve, família Galera que fica perguntando aí se o Andrezinho parou de cantar Não Vem muita novidade por aí Aguardem Respeitos graves que o bicho vai pegar Tamo junto, hein Toda a galera do canal aí Aguarde que vem novidade do Andrezinho Valeu Ela tá com a qual Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Andrezinho falando que a banda Dog Monstro lá Deu uma pausa lá entre os empresários lá Mas enfim Ele também deixou bem claro aí que ele está vindo com um novo projeto na rocha dele Ele não deixou nesse áudio Mas lá no Instagram Ele falou pra mim que assim que esse projeto sair Ele vai falar pra mim que é pra mim anunciar aqui no canal Por isso que é muito bom você ser inscrito aqui E ativar notificações Porque sempre e sempre eu estou vindo com novidades Tanto na rochadeira, tanto no arroz, tanto no piseiro, tanto no forró Esse canal aqui é uma bagunça do caralho Mas é um canal que te deixa informado Isso eu te juro Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações Bom gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo Se você gostou desse seu like como eu falei E assim rapaziada Eu merecia nem que saba um compartilhamento por esse vídeo Porque vocês estavam pedindo muito Mas enfim, muito obrigado E eu te espero no próximo